Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tubicins, estamos de volta com o The Sims 4 com o desafio dos 100 bebês E no episódio anterior, a Kate infelizmente morreu, né gente? Ela durou por muito tempo aqui nessa série, tinha dois anos que estávamos jogando com ela Claro que ela vai fazer muita falta, mas mais pra frente na série ela vai reviver, tá? E quem vai ficar no lugar dela será a Arya, essa sim que está aqui na sua frente Então ela que vai continuar o desafio da mãe, tá? Nós temos exatamente agora 57 filhos, a Arya ainda é uma adolescente, né? Então assim que ela crescer eu já vou colocar ela pra ter mais filhos e assim completar o desafio, tá bom? Então antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar Se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, garanto que você vai gostar bastante Compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo Então hoje, meus amores, é o dia da colheita, né? Finalmente chegou esse dia super especial, só que em um momento ruim, né? A Kate morreu, todos eles estão tristes, eu não vou dar uma festa, eu tava pensando em dar Só que como eles estão chateados, eu não vou dar festa Mas nós vamos completar tudo que tá pedindo ali do festival da colheita com todos os filhos, tá? Então vamos ter interações com todos eles E as meninas, Iara e Zara, eu consegui melhorar aqui a parte das habilidades de dança Então eu já cheguei no nível 3 com cada uma delas, tá? Só pra gente subir e tirar nota 10 na escola com as duas Então aqui está a Zara, também chegou no nível 3 de dança E a área tá aqui toda triste, né gente? Tá escrevendo no diário, eu tava olhando aqui O que eu preciso melhorar nela é a empatia e a resolução de conflitos Resolução de conflitos é um caso muito complicado Se você precisa estar com inimizade com outro sim Pra que você possa ajudá-lo a melhorar esse relacionamento Aí sim você vai subir na resolução de conflitos Se tiver algo mais que eu possa fazer pra melhorar essa resolução Deixe aqui nos comentários, porque eu quero que ela esteja tudo verdinho aqui Tudo completamente verdinho pra que ela possa virar uma jovem adulta, tá? Então eu vou dar um play aqui Todos os meus filhos estão em casa Aqui o Benjamin tá bem triste, tadinho Ele tá precisando conversar com alguém e tal São 6 horas da manhã agora, tá bem escuro ainda hoje Tá nubladaço aqui Deixa eu pegar o diário dela e colocar Ela vai guardar Pronto, ela já guardou Então, gente, tem muita coisa quebrada também Que eu vou colocá-la pra consertar Eu vou colocar ela pra reparar as coisas Pra ela começar a aprender, entenderam? Eu quero que ela tenha o nível Vou tentar, né? Máximo nas habilidades Então eu vou ver o que eu posso ir fazendo aqui Pra ela já ir subindo de nível agora que ela é adolescente Então tem essa pia pra consertar E tem também o rádio Que tá quebrado Então ela já conserta E aqui no dia da colheita Tá falando que nós precisamos decorar A gente precisa conversar com o gnomo E também expressar o espírito da gratidão, né? Já apareceu um gnomo super fofinho aqui Que é o gnomo da Dona Morte, gente Parece que até sabe que alguém morreu neste local Gente, parece que sabe que a Kate morreu aqui Que isso? Tô até com medo Aqui, ó Esse fofinho, mesmo sendo, né? Da Dona Morte e tal Ele é fofinho, gente Fala a verdade Então tá ele aqui Nós temos que falar com ele Eu vou falar já pra Arya vir aqui E nós podemos acalmar o gnomo Dá pra gente chutar o gnomo Cantar juntos Então deixa eu ver Eu já dei um brinquedo Já dei bolo de frutas, né? Naquele vídeo que eu fiz Mas eu não sei o que eles gostam, gente De verdade Não, não, não Yara Pode deixar aí Pode deixar aqui Que a Arya que vai consertar tudo, tá? Pode ficar de boas Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar café pra ele Será que ele gosta de café? Eu espero que ele seja um gnomo bonzinho Ah não, ele sumiu Foi pra onde? Gente, tá aparecendo esse barril Não sei se tá bugado Se era pra aparecer esse barril mesmo Mas sei lá E tem um outro gnomo aqui Bonitinho Ah, é uma gnominha É uma menina Deixa eu ver Tá aqui com trajes de banho Acho que ela vai mergulhar na minha piscina Mas eu vou colocar aqui pra dar café Vamos dar café Porque eu não sei o que esses gnomos gostam, né? Pra deixar bem claro aqui Não sei Então não sei se ele vai gostar Deixa eu ficar perto pra ver Ela subiu de nível de empatia Ele ficou bravo E agora? Vou implorar por perdão Não fica bravo comigo Por favor Vamos ver Ixi, não Ele não gostou, gente Meu Deus Então deixa eu tentar acalmar Esse outro gnomo Eu vou dar uma torta Vamos ver se vai aceitar, né? Se não vai achar ruim comigo Eu sei lá o que eles gostam, gente Quebraram minha TV Estão quebrando tudo Ah, você é uma anginha Que linda Deixa eu colocar os outros irmãos também Pra mim falar com eles Então Mesmo se for só pra implorar por perdão Já vai dar certo aqui E eu não sei se vai aparecer só os dois Mas eu acho que sim Acho que só esses dois gnomos E eu vou colocar pra Zara Ah, não dá pra falar com ela Então tem que todo mundo implorar perdão Pra esse aqui Que tá virado no Jiraya Gente, ele tá nervosaço aqui Não deu muito certo, né? Não deu muito certo Vamos decorar a casa Então deixa eu ver Eu coloquei aqui pra gente decorar E eu vou colocar decorações, sabotar Procurar decorações de outono E selecionar decorações de feriado Que é isso que eu vou colocar Não Na verdade Eu já vou colocar a decoração Aí Nossa, e esse raio, gente? O que é isso? Foi por causa do gnomo? Não sei agora Mas aqui já tá tudo decorado Só não tem os pisca-piscas e tals Porque eu não tenho telhado, né? Mas já tá um pouco decoradinho aqui Pro nosso dia da colheita, né? Então eu não sei Vocês viram um raio que caiu? Será que é por causa do gnomo? Deixa eu ver se ele tá bravo ainda Ele tá furioso ainda, gente Mas deu certo pra ela Então agora é a vez da Yara Gente, deixa eu ver Se é por causa dele que cai esse raio Vou ficar até de longe Sim! Caramba, gente! Que loucura! Esse gnomo tá revoltadíssimo E a tradição dele Depois que ele falar com o gnomo Vai ser concluída, né? Como ele é uma criança Só isso que ele faz mesmo Agora eu preciso colocar pra ela se sentir grata Peraí, ela tá com fome? Tá todo mundo com fome? Então eu vou fazer uma refeição Que o pessoal costuma comer no dia da colheita, né? Então nós vamos fazer uma refeição grandiosa Como que é o nome mesmo? Aqui! Isso! Refeição grandiosa Café da manhã grandioso Tá cedo, né? Eu posso fazer o café da manhã Que ainda tá pela metade do preço Isso é ótimo, gente! Vou gastar menos pra fazer Então vamos lá, filha Vamos fazer a comida pra todo mundo Eu vou colocar a área Como eu já falei Porque eu quero que ela melhore as habilidades Então provavelmente vocês vão ver Ih, o meu filho foi eletrocutado também Tadinho! Mas deu certo Opa! Quem tá com muita fome aqui? Deixa eu ver Os dois! Meu Jesus! Yara! Não, por favor! Já vem aqui servir comida Antes de começar a gravar Eu já tinha visto Tava tudo certo Mas agora eles estão com fome de novo, hein? Vou colocar comida aqui pro ouriço Calma, bebê Calma Pode comer Pronto Já foi comer Vou colocar comida aqui também E o que ele precisa? Deixa eu ver A tensão tá baixa A fome tá ok Deixa eu brincar primeiro com o ouriço Né? Porque ele não tá com fome Igual o outro, né? Então eu vou brincar Vou contar segredo Perguntar sobre os roedores E perguntar sobre o dia Né? Porque assim ele fica contente Que bom! E depois eu já vou vir brincar com o outro aqui Brincar duas vezes Minha TV tá quebrada E quem vai... Não, tá quebrada mais Como assim? Ué, tava quebrada Gente, vocês viram? Alguém consertou? Será? Pode ser que seja a Gnoma A Gnominha Que tenha consertado Porque ela tá super feliz aqui, gente Tem uma poça de água aqui Tá uma loucura essa casa, hein? Tá uma loucura Tá sendo terrível, né filha? Fala pra gente Desabafa um pouco Porque agora toda a responsabilidade Vai ficar nas costas dela, né? Se a gente for parar pra pensar Realmente é isso Oi, bebê Você já tá ficando melhor? Ainda não, né? Ainda não Mas logo, logo vai ficar bem Aí você pergunta sobre roedores E conversa com ele Aí assim ele fica melhor Na parte da tensão É, já ficou contente Tá bom, né gente? Vamos chamar aqui Todo mundo pra comer Chamar para a refeição grandiosa Ela também tá bem apertada Meu Deus Vamos chamar todo mundo, filha Gente, vem comer É o começo da nossa tradição, né gente? Porque ela vai continuar tendo seus filhos E sempre que eu puder dar uma festinha Assim nesses feriados Eu vou dar, né? Pra gente dar uma comemorada Sai um pouco da rotina da série, né? Vem aqui, vamos comer O meu filho tá dormindo Eu vou acordar ele Pra ele vir comer Não, você vai comer A refeição grandiosa Que sua irmã fez Vem pegar aqui Uma porção Então provavelmente Quando elas forem pra escola Na sexta-feira Todas elas, né? Na verdade a Arya já tem nota 10 Mas a Yara Mas a Zara e a Yara Vão tirar nota 10 também É muito provável Porque tá aparecendo aqui Que tá excelente, gente Então se elas tirarem Nota 10 Eu cresço as 3, tá? Aí duas vão se mudar Que é a Zara e a Yara Então as duas vão morar com os irmãos E nós vamos ficar com o nosso pequeno Benjamin E aí eu já mudo de casa, tá? Essa casa vai ficar aqui Nós não vamos mexer nela Caso a Kate volte no futuro Ela vai ficar nessa casa mesmo Então eu vou fazer uma casa Pra Yara morar sozinha Com o Benjamin E começar a sua vida, né? De ter filhos Um atrás do outro E assim vai, né? Então tá todo mundo comendo aqui Eu já vou colocar Pra ela se sentir agradecida Bem que isso podia melhorar A resolução de conflitos, né? Mas eu acho que não Cadê? Sentir-se agradecida Então eu vou colocar aqui Pra ela se sentir agradecida Pronto, deu certo Agora eu vou colocar pra Yara Se sentir agradecida com o Benjamin E eu vou colocar pra Zara Se sentir agradecida com a área E aí todo mundo completa O desafio de hoje, né? Aqui do Festival da Colheita Aí, é isso mesmo Eu quero todo mundo feliz Todo mundo unido, né? Tá dando tudo certo Deixa eu guardar essa comida Porque nós vamos comer no futuro, né, gente? Tu tem que deixar guardadinho Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que eu preciso fazer Vou colocar aqui pra ela limpar Esse chão Não sei se vai dar pra ela passar Porque tem esse Botijão Aqui, botijão não Eu esqueci o nome Tambor Tem esse tambor gigante aqui, né? Então não sei se vai dar certo Eu acho que foi alguém Que consertou aqui A TV mesmo Porque ficou os resíduos, ó Das peças utilizadas Para consertar Então deixa eu vender Porque quanto mais money Melhor, né? Ah não Você tá muito apertada, né? Vamos lá usar rapidinho O banheiro Deixa eu ver como ela tá A situação Ela precisa de diversão Então eu vou deixar Todo mundo dançar Um pouquinho aqui fora Né? Já tá tocando a música Então eu vou colocar aqui Pra ela dançar Deixa eu ver o que a Yara precisa Ela tá ficando com sono Então eu vou deixar ela dormir Né? Vou deixar ela descansar Não lembro qual é a cama dela Acho que eu não tinha Reivindicado posse Então vai ser essa Então vem dormir E a Zara A Zara tá super bem Então eu vou deixar ela Dançando junto Ali com a Arya Ela tá desconfortável No momento Porque tem muita coisa suja O que que tem de sujo aqui? Não sei porque ela ficou Tão desconfortável assim Não tô vendo sujeira Aqui na cozinha Ah tá Deve ser o lixo Deixa eu vender também Ganhar simoleons Deixar tudo vendidinho E pronto Agora falta vender o restante O que que foi? O que que está acontecendo? Ambiente sujo E? Sabor ruim A comida tava ruim, gente? Ai meu Deus A Arya tá começando Né, gente? Coitada Então tava ruim Bom saber Bom saber Porque daí Nós vamos aperfeiçoando Os dotos culinários Né, gente? Deixa eu vender E eu não sei se tem Mais alguma coisa suja Aqui Aparentemente não Né? Mas ela está se sentindo Incomodada No momento Tem muita roupa suja Só que o jeito Que eu coloquei O cesto Não dá pra mexer Na roupa, gente Então eu tenho que Arrumar o cesto Tirar um pouco De perto da parede Que daí eu vou conseguir Lavar tudo As roupas Tudo certinho E ela tá aqui Dançando Pelo menos assim Eu acho que ela vai melhorar Né? Falta mais 3 horas Ainda pra ela Continuar com o luto A Zara ainda Tá ruim Aqui De sentimento Ó, acabou de sujar Aqui Você pode me ajudar Você pode me ajudar A limpar A manter a casa Organizada Né, gente? E depois vai ficar Só nas mãos Da minha filha Mesmo Da área Então esse daqui Eu tenho que tirar Também pra limpar É uma loucura Né, gente? Vocês não conseguem Se mexer Opa Mudaram de lado Aqui Esse daqui Tá possuído, gente Nem vou mexer Mais com ele Vou deixar ele aí De boas Não sei se ele vai Quebrar mais alguma Coisa na minha casa Mas Pelo menos Ele tá lá Né, tranquilinho Não vou encher o saco dele Então é isso Meus amores Provavelmente No próximo episódio Nós vamos crescer As três meninas Tá? Então já fiquem de olho Se preparem Pro episódio que vem Porque a área Vai entrar numa nova fase De ter bebês Né? Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Desse episódio E até o próximo vídeo Até amanhã Tchau